Capítulo de sexta-feira, 2 de abril Kendra chega no escritório de Nelson usando uma peruca vermelha Ela faz um pequeno striptease e Nelson não resiste Beatriz liga para o filho e Léo diz que a criança está dormindo O garoto sai querendo saber o que está acontecendo Léo diz que sua mãe não ligou e que ela está começando a se esquecer deles Sem energia, Guzmão olha pensativo pela janela para a chuva forte Ele se lembra do dia ao lado de Nick e se retira para sua cama Então ele ouve algo estranho no quarto Ele puxa sua arma e aponta para a porta Nick aparece e diz que não pode dormir sozinha no escuro Ela quer dormir com ele Troveja e Nick o abraça por trás Buscando conforto na escuridão assustadora Vitória termina o trabalho e diz que vai buscar seu marido amoroso Em seu escritório para que possam ir juntos para a casa Vitória está no corredor Ela ouve alguns sussurros E ela vê Nelson como uma ruiva Vitória fica impactada Sem ser vista, ela sai chorando e sem fôlego Em um estado de choque Ela só quer sair de lá Aguiar fica sem entender nada Eles entram no elevador e vão para o estacionamento Guzmão promete ficar de guarda-costas do lado de fora do quarto de Nick Até que ela dormeça Nick quer dormir na mesma cama com ele Acusa-o de ter medo de dormir assim Vitória está histérica e Aguiar obedece as suas ordens Guzmão aceita o desafio de Nick E a deixa dormir na cama com ele Beatriz e Paula conversam sobre suas decisões erradas Odete chega na mansão sem ser convidada Gemma Ri usando seu atraente traje de dormir Está fora de si de alegria Ele deve fazer algo especial para a bela Odete Beatriz e Paula falam sobre a outra filha de Aníbal Felipe está lá para ver Paula e fica feliz em ver Beatriz Nelson avisa Kendra que eles não podem fazer isso de novo no escritório É muito arriscado Ele pretende continuar casado Na porta do apartamento de Aguiar Vitória não quer entrar Isso causará problemas com sua esposa Aguiar diz que vai ficar tudo bem E que Liliana e Cristina foram para Santa Rita Ela precisa de um lugar seguro Quando Vitória passa pela porta Ela finalmente derrama o que lhe causava tanto sofrimento Ela pegou o marido atraindo com uma ruiva Gemma Ri está fora de si com a emoção de ter aquela fabulosa Sra. Odete em casa Ele prepara um café especial e abajula Ela é simplesmente fabulosa Diz ele Poliana fica enojada Odete dá um gole no café especial E diz que precisa ir embora Na cama Gusmão se vira e abraça Nick No jantar da casa de Paula Felipe desabafa Ele quer se comportar para sempre dessa vez Paula não parece muito entusiasmada Beatriz está emocionada com isso Paula diz que ele deveria fazer essa mudança pelo próprio bem E pelos filhos Mas não por ela Ele diz que seu neto merece um bom avô Paula sorri E Beatriz orgulhosamente beija seu pai apostador Na cama Gusmão e Nick acordam ao mesmo tempo E se olham um tanto envergonhados Nelson vê Odete quando ela está saindo Ele não sabe onde sua esposa está E Odete faz algumas perguntas Sobre quantos casamentos terminaram Devido a esposa ter ficado fora para trabalhar até tarde Quando Odete vai embora Nelson pede a Salviano para tentar falar com a Aguiar por seu rádio Aguiar não responde Nelson está ficando com raiva E se pergunta onde Vitória está Porque ela não pode ficar em casa Como uma esposa obediente No apartamento de Aguiar Vitória descarrega seus sentimentos Ela não sabe o que teria feito se estivesse sozinha Ela diz que nunca traiu o marido Nunca Ele fez essa traição desprezível com ela O que ela descobriu essa noite Matou todos os bons sentimentos que ela tinha pelo marido Gusmão e Nick se beijam As coisas começam a se esquentar E Gusmão pula para longe de Nick Ela se aproxima e tira a blusa de Gusmão Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer na sua novela? Então se inscreva aqui no nosso canal Deixe seu like aqui no vídeo E ative as notificações Até o próximo vídeo noveleiros Tchau Tchau Obrigado.